Está estudando para o concurso da PM Bahia e está sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o raciocínio lógico para a PM Bahia focado na banca IBFC, que é a banca do concurso. Você já deveria ter começado a sua preparação, caso não tenha começado. Se já começou, parabéns e anota que todas as 6, 8 horas o vídeo é exclusivo para a PM Bahia. Antes da gente começar, pessoal, aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Vamos começar? Mas Renato, eu nunca aprendi raciocínio lógico, porque com essa aula eu vou aprender. Gente, diariamente eu recebo depoimentos dos alunos que estudam com o método MPP, como é o caso desse aluno aqui, o Marcelo dos Santos. Vamos lá? Vamos ver o caso e o sucesso dele? Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PM Pernambuco. E olha, que no começo eu era burro demais. Burro não, você não tinha o método, não tinha o passo a passo para chegar nesse resultado, né? Começando desde agora os estudos para a PM Ceará. Com vocês, melhor ser aprovado em dois concursos do que em um só. Tamo junto. Marcelo, muito obrigado. Parabéns aí pelo gabarito na prova da PM Pernambuco. E bora aprender que o método MPP é para todo mundo. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Aqui estão a do Marcão. Instagram e Facebook. Trocamos likes, seguimos de volta. E agora vamos lá. Nessa aula eu vou te mostrar o que você precisa saber de raciocínio lógico para a IBFC. Isso mesmo. Se você vier comigo até o final, você vai ver que depois, todas as dicas, tudo que eu vou te ensinar aqui, você vai aplicar e vai acertar diversas questões. Então vem comigo até o final para você se dar bem. Primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o que nós chamamos de método dos 50. Lá na hora, lá no nosso curso, na hora de você resolver as questões com a gente, que a gente vai fazendo lá no vídeo e tal, a primeira coisa que nós ensinamos, nós chamamos de método dos 50. Só de você ler, você já resolve 50% da questão. É mesmo. Como assim, Renato? Como é que é isso? Eu não acredito. Gente, sabe como é que funciona? Você vai sublinhar o que é importante. E após isso, galera, você já tem 50%. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que a questão quer. Então vamos lá. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, sublinha aí, e o valor lógico de uma proposição Q é falso. Então é correto afirmar que o valor lógico D é, olha só, questão de proposição que a IBFC adora. P é verdade, Q é falso e ele quer saber quem é Q. Para isso, você precisa ter na sua mente a tabuada lógica dos conectivos. Primeiro, conjunção, que é o E, né? Como é a tabuada lógica da conjunção, que é o E? Opa, calma aí, ficou muito perto. Como é a tabuada lógica da conjunção, que é o famoso E? Tudo V dá V, né? Disjunção, que é o O, como é que é a tabuada lógica dele? Deixa eu botar aqui. Disjunção, que é o O. Tudo F, dá F, né? Condicional, que é o C, então. Deixa eu botar aqui em cima o condicional. Condicional, que é o C, então, né? O símbolo é aquela seta, que provavelmente você já viu. Aí tem o macete, né? Como é o macete? A gente fala da Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. É o macete. Vera Fischer é falsa. Aí entra V, por quê? Na tabuada lógica do C, então, V e F dá F. Isso daí, daqui a pouco, eu vou falar com você com calma. E a última é o bicondicional, que são as duas setas. Bicondicional. São aquelas duas setas, tá bom? Como é que é o bicondicional? Iguais da V e diferentes da F, tá? Iguais da V e diferentes da F. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos cair dentro para resolver isso daqui mesmo. Vamos resolver essa parada. Agora, vamos olhar opção por opção, tá bom? O que acontece, galera? Você tem que entender que a tabuada lógica é essa aí. Na conjunção no E, como é que é? Tudo V dá V. Ou seja, só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Na disjunção com o O, tudo F dá F. Só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, é verdadeiro. No condicional, é a Vera Fischer. Ou seja, só é falso quando tem V e F nessa ordem. Vera Fischer, falsa. V e F vai dar falso. Se não, é verdadeiro. E bicondicional igual da V, diferente da F. Eu sei. Agora, eu vou voltar para a questão, sabendo disso. Eu sei que P é verdade e Q é falso. Mas vamos lá. P é verdade. Então, eu vou botar verdadeiro aqui. Está aprendendo como é que faz? Pega isso. Sai dessa aula e aplica. Hoje mesmo, sextou, mas você não sextaraz. Você está estudando e tem um objetivo. Então, sai dessa aula e aplica. Se você aplicar, você vai ver a tua evolução. Se você não aplicar, vai ter sido mais uma aula que você assistiu. E meu intuito não é esse. Então, vamos lá. P é verdadeiro e Q é falso. Conjunção. Como é que é a tabuada da conjunção? Tudo V dá V. Tem tudo verdadeiro aqui? Não. Então, o resultado é falso. Por quê? Eu não tenho tudo verdadeiro. Então, o resultado é falso. Logo, isso daqui está errado. Não é a resposta porque ele falou que era verdade. Está legal? Aí, eu vou para o próximo e ver se é a resposta. Vamos lá. P. P é o quê, galera? Verdadeiro. Q é falso. P de junção. De junção está aqui. Tudo F dá F. Gente, tem tudo F aqui? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. Mas ele falou que era falso. Está errado. Tudo bem? P condicional o quê? Condicional é o C, então. Então, vamos lá. P é verdadeiro e Q é falso. Você bota ali. Está entendendo como é que faz? Você bota ali se é verdadeiro ou falso aquela letra e usa a tabuada. Dá o resultado. Não tem mistério. Você passa anos aí nas trevas e agora a luz chegou. Vamos lá. Agora, olha que legal. C, então. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é a falsa. Tem a Vera Fischer aqui? Tem. Se tem a Vera Fischer, o resultado é falso. Logo, marca o V da vitória na letra C e bora aprender. Show de bola? Marca o V da vitória na letra C e bora aprender. Por quê? É o método MPP com você. Na prova, nem troca ideia com as outras. Eu vou fazer, porque eu estou te ensinando. Vamos lá. P. P é verdadeiro e Q é falso. Bicondicional, iguais da V, diferente da F. Como os caras aqui são diferentes, o resultado aqui é falso. Ele falou que era verdade. Letra E. Vamos lá na letra E. O que diz a letra E para a gente? Q condicional, P é falso. Quem é Q, galera? Q é falso. Né? P é verdadeiro. Condicional é o C, então. A Vera Fischer. Tem que ter a Vera Fischer. Tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado aqui é verdadeiro. Né? Então, está errado. Porque ele falou que era falso. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma. Então, bora aprender mais. Vamos lá. Próxima questão. Então, se liga. Deixa anotado essa primeira questão. Você, se você pegar e fizer várias questões assim, pode pegar a IBFC e pegar essas questões. Você vai ver que tu vai deslanchar com essa dica que eu te dei. Então, bora aprender. João amava, Tereza e sempre foca aqui nos conectivos. Por quê? Existem cinco conectivos. Já falamos aí de quatro na questão O. Primeiro o E. O O. O condicional, que é o C, então. Tá? Você vai ver muito ele. O bicondicional, que é o C e somente C. E tem a disjunção exclusiva. A IBFC, galera. Pega esse BZU aqui. Vou sair daqui. Ah, não. Dá pra escrever. A IBFC, galera. Se liga. A IBFC, ela não costuma cobrar muito o O. Tá? Disjunção exclusiva. Tabuada dele. Iguais da F. É o contrário do C e somente C. Diferente da V. Pronto. Esses são os conectivos que existem. Tá legal? Deixa o seu anotado aí. Vou até deixar aqui a sua tela. Pra você anotar. Pra complementar, né? E, bora aprender. Bora lá. Vamos pra próxima. O que que diz a próxima aí, galera? Próxima fala. João amava Tereza. E, cara, tem conectivo. Foca no conectivo. Não tem mistério. A negação desta proposição lógica composta, baseada no primeiro verso de Quadrilha, de Carlos Dumont de Andrade, é corretamente. Isso é só pra enrolar. Ele quer a negação do I. Galera, pra você estudar racional de maneira correta, que nós falamos no método MPP, é o quê? Primeiro, você começa com proposição simples e composta, que quase não cai em prova, mas, às vezes, vem. Só que é a base. Depois, você vem pra tabela verdade. Não dá pra saber tabela verdade sem saber proposição simples e composta. Depois, você vem pra negação. Depois, pra equivalência. Depois, pra argumento. Aí, depois, vai sequência e outras coisas. Aí, vai depender do teu edital. pegando o último edital do IBFC, você segue isso, tá? No raciocínio lógico. A outra parte é porcentagem, fração, né? Tudo bem? Beleza? O último edital trabalha com isso. Eu não vou ter conjuntos também. Então, se embora. O que acontece, galera? Na negação, é muito simples. Como é que você vai identificar? Olha o método de 50, como ele é poderoso. O problema é de negação. E a negação de qual conectivo? Do E. Aí, vem o método MPP pra te ajudar. Se liga. Primeiro, tudo tá ligado no método, né? Você já identifica... Tem 50%. Tu já identificou que é negação do E. Agora, você usa a negação do E a seu favor. Olha que lindo. Negação do E. Ó. Zero trauma. Como é que eu faço pra negar o E? Eu troco pelo OU e nego tudo. Troco pelo OU e nego tudo. O que eu tô dizendo? Você tá vendo aqui a frase? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu sublinhá-la aqui. João amava Tereza e Tereza amava Raimundo. Cara, quando eu falo troco pelo OU, aqui tá o E. Você vai trocar pelo OU. E agora, você nega todo mundo. João amava Tereza. Vai ficar... João não amava Tereza. Entendeu? Por quê? Amava... A negação eu não amava. Tereza amava Raimundo. Vai ficar Tereza não amava Raimundo. Então, como fica a negação desse conectivo? João não amava Tereza. Ou Tereza não amava Raimundo. Morreu. Agora, é só buscar nas opções qual que tem isso. Vamos lá? Letra A. João não amava Tereza. E. Tá errado. Porque tem que ser OU. Letra B. Tem o E. Nem troca ideia. Letra C. Tem o E. Nem troca ideia. Então, se não é A, não é B, não é C, só pode ser a D. Marco V da vitória. Tá? E aí, tá certinho por quê? João não amava Tereza. Ou Tereza não amava Raimundo. Certíssimo. Letra D. Agora, pega isso daqui que é muito poderoso. Quando eu falo que é pra trocar o OU, se liga. Pô, se você sabe que pra negar o E você tem que mudar pro OU, você só vai focar na opção que tem OU. Olha como tu vai resolver essa questão muito rápido. Ó, essa tem OU. Não, já risca. Essa tem OU. Não, já risca. Essa tem OU. Não, já risca. Opa! A única opção que tem o OU é a letra D. Então, Marco V da vitória. Show? Só que eu te ensinei a encontrar, porque primeiro, você tem que saber encontrar. E segundo, a negação do E pode ser o C então também. Ai meu Deus, faz uma coisa. Aqui embaixo eu coloquei um link de uma aula que eu ensino as principais negações. Assiste quando acabar. Tá bom? Vamos lá. E aí acaba a tua dúvida. Eu vou te falar quando tu usa e tal, porque isso é uma aula mesmo. Então, tem uma aula aqui no canal mesmo, gratuita. Simbora. Vamos lá. Agora, questãozinha de porcentagem. Vamos lá, versão de porcentagem. Sabendo o quê? 40% do preço de um televisor custa 960. Então, 40% é 960. Então, o valor do televisor com 10% de desconto é igual a... Aí você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus, meu Deus, nada. Nessa aula você aprendeu o método de 50, tu já sabe que o problema é de porcentagem. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro achar o valor total e depois achar com 10%. Simples. Olha pra cá. Você sabe que 960 representa 40%. Por quê? Porque tá escrito, ó. 40% custa 960. Então, 960 é 40%. O total é X que é 100%. 100%. Show? Cara, toda vez que tu for fazer uma questão de porcentagem, você já vai na mente. Cara, eu vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado, tá? Montei a regra de 3 e multipliquei cruzado. E também o total é 100%. Isso tem que estar contigo. Se você tá com isso na mente, você mata muito a questão. Zero aqui, eu corto. 4 vezes X é 4X. 960 vezes 10 é 9600. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, fica 9600 divididos por 4. Vamos lá? Vamos fazer essa conta? 9600 divididos por 4. Simbora. Aqui dá 2. 2 vezes 4, 8 dá 1. 16. Então, isso vai dar 2400. Ah, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. Deixa eu mudar aqui. Agora, ele quer o valor do televisor com 10% de desconto. Ou seja, ele quer o valor do televisor que é 2.400. Menos 10% dele. 10% de 2.400. Correto? 10% de 2.400, galera. Eu volto uma casa aqui. Isso daí dá 240. Show? 2.400 menos 240 dá 2.160. Tá aí. Então, quanto dá a resposta? 2.160. Marco V da vitória, viu? Zero trauma. E simbora aprender. Bora aprender, né? Entendeu? Como é que faz? Sempre que for pra achar 10%, volta uma casa. Caramba, Renato. Eu tenho muita dificuldade de porcentagem. Então, pra te ajudar, aqui embaixo tem o link de uma aula que eu te ensino porcentagem em 15 minutos. Clica também. Tô te dando duas aulas já, hein? Uma de negação, outra de porcentagem. Você vai ver que se você aplicar o que eu te ensino hoje, nesse vídeo, e também nos vídeos que eu tô falando pra você assistir, tu vai ver teu rendimento decolar, tá? Vamos lá. Próximo. Paulo pagou seu aluguel utilizando 3 quartos do valor de seu salário. E ainda lhe restaram 375 reais. Beleza. Nessas condições, o valor que representa a metade do salário de Paulo. Ele quer a metade do salário de Paulo. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeiro. Vamos lá. Eu não sei qual o salário dele. Então, eu vou botar aqui que é o total. Total o salário, tá bom? Ou, se você preferir, vou botar aqui pra ficar bonitinho e você não ficar reclamando. Ah, tio, eu não tô entendendo. Olha pra cá. Salário. Total o salário. Show de bola? Eu não sei qual o salário dele. Mas eu sei que ele, com aluguel, né? Ele usou 3 quartos do salário dele. E aí, restou... 375 reais. Ou seja, ele usou 3 quartos do aluguel e restou 375 reais. Aí ele quer a metade do salário. Ou seja, ele quer o salário... Sobre 2. Show? Zero trauma, então. Ai, Renato, eu odeio fração. Me salva. Te salvo. Assiste esse vídeo. E aqui embaixo tem uma aula de frações. Que eu te ensino em 3 passos. 3 passos? Acho que são 3 passos. Mas clica aí. Tá tudo aí na descrição. Tá bom? Pra te ajudar. Pra você começar a transformação na sua vida com o método MPP. Então, vamos lá. O aluguel são 3 quartos. Tá bom? Pessoal, você precisa achar o que falta. Por quê? O que restou... Tá bem claro na questão. O que restou é 375 reais. Cara, se você tem 3 quartos... Pensa comigo aqui. 3 quartos. Pra achar o que restou é muito fácil. Escuta o que eu vou te falar. Você tá com 3, não é? Você vai ver o quanto falta pro de baixo. 3 pra 4 falta 1. Ou seja... É 1 quarto. Acabou. Sempre assim, Renato? Simples desse jeito? Simples. Você vai olhar pro de cima. É 3, né? Quanto falta pro de baixo? 1. Então, é 1 quarto que restou. Tudo bem? Zero trauma. 1 quarto é igual a 375. Agora, eu vou achar o salário do cara. O total, né? Que é o salário. Galera, pega esse desudo meta do MPP. Sempre, sempre que aparecer o igual, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Tá bom? Então, vai ficar 375 dividido por 1, que é 375. Deixa eu sair daqui, né? Deixar só a tela. 375 vezes 4. Esse vai ser o total. Tá bom? 375 vezes 4. Maravilha? 375 vezes 4, que dá 1.500. Pronto. Esse é o total 1.500. Só que ele quer a metade do salário. Então, vai ser 1.500 divididos por 2, que dá 750. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. Esse é o meu gabarito. Maravilha? Show de bola? Tranquilo? Então, bora lá. Bora aprender sequência numérica. Essa questão de sequência aqui é muito legal. Olha pra cá. De acordo com a sequência lógica, o próximo termo é... Olha pra cá, pessoal. A sequência é essa. 3, 7, 7, 10, 11. Eu vou te dar um bisu aqui, uma dica, que é muito poderosa. Então, vem comigo. 16, 19, 19. Ele quer o próximo termo. Galera, sequência numérica não tem jeito. Você tem que meter a mão e ir fazendo. Não tem pra onde correr. Meter a mão e sair fazendo. Aí, você começa aqui. Do 3 pro 7, aumentou 4. Cara, do 7 pro 7, não fez nada. Galera, quando for, não fez nada. Bota, multiplicou por 1. Pega esse bisu. Não fez nada, multiplica por 1. 7 pro 10 é mais 3. Mais 1. Mais 2. Ai, meu Deus. Já não estou entendendo mais nada. Então, para. Sequência numérica é isso. Não está entendendo mais nada, para. Agora, um grande bisu é... Quando você tem dois caras repetidos, Experimenta colocar a sequência em pé. Tá? É uma deixa. Mas também, se você está achando que está muito difícil, Coloca a sequência em pé. Quando a gente coloca a sequência em pé, Eu sempre recomendo começar de 2 em 2. 3 e 7. 7 e 10. Depois, 11 e 13. De 2 em 2. Por pares. 15 e 16. 19 e 19. O próximo vai estar aqui nessa coluna. E aí, você vai analisando coluna por coluna o que está acontecendo. Olha que lindo. Aumentou 4. Aumentou 4. Aumentou 4. Aumentou 4. Tem um padrão, não tem? Então, agora só pode aumentar 4. 19 mais 4. 23. Está aí. Marca o V da Vitória. Em um segundo, você acabou a questão. Olha que lindo. Está emocionado, né? Eu estou vendo a lágrima escorrendo. Se você fosse pelo outro lado, aumentou 3. Aumentou 3. Aumentou 3. Aumentou 3. Se eu fizesse o próximo, ia aumentar 3. Show de bola, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho sensacional essa dica. Pega que tu vai safar. Eu te dei um biso maior, mas se você achar que está demorando muito, faz isso. Tá bom? Bom, e agora, vamos lá. Ah, fechamos aí. Ah, deixa eu voltar. Fechamos aí. Você está vendo aqui que eu, pô, mudei, né? Eu estou no meio de uma mudança, mas o conteúdo não pode parar. Correto? A gente não para. Eu estou no meio da mudança, então o escritório não está pronto ainda. Então, eu estou aqui, está vendo aqui que está uma parte aqui, estou na varanda e tal, mas simbora. Tem uma parte aqui. Vamos lá. Agora, a nossa mensagem final. Se você chegou até aqui, meus parabéns para você. Você está de parabéns. Muita gente não chegou. Assistam esses vídeos que eu te falei. É o vídeo de negação. O vídeo de porcentagem. O vídeo de fração. Que eles vão te levar para outro nível. Você vai estar absurdo. Entenda isso. Sucesso é uma viagem. Não um ponto de destino. O sucesso, ele é uma viagem. Não um ponto de destino. Galera, espero que você tenha gostado dessa aula. Fazemos com o maior carinho. Semana que vem eu estou de volta. Eu não sei se sou eu ou o Marcão, mas semana que vem tem outra aula para a PM Bahia. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, é aula da PM Bahia. Bora aprender. Esse é o método MPP. Valeu? Se você gostou, deixa aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Bora aprender. Valeu, galera. Até lá.